Vamos agora conhecer mais um espaço em Curitiba dedicado à divulgação de artistas paranaenses. É uma galeria mantida pelo poeta e artista visual Luiz Arthur Montes Ribeiro. O local também abriga um pequeno museu. É pela história que tudo começa. Na sala-museu, que leva o nome do pai, Arthur João de Maria Ribeiro, o artista plástico e escritor Luiz Arthur Montes Ribeiro guarda um acervo de memória afetiva e valor cultural gigantescos. Objetos da fazenda, roupas, publicações, homenagens e fotografias da família que viveu na região dos Campos Gerais antes de se mudar para Curitiba no início dos anos 1980. O jogo de porcelana, um dos itens mais apreciados pelo artista, foi presente da avó, Carolina Vaz Ribeiro, professora e incentivadora da imersão no universo da escrita. Como eu era muito próxima da minha avó, ela foi a minha praticamente primeira professora que me ensinou a ler, eu acabei ganhando muitos outros objetos da família, tanto dos Ribeiro quanto dos Montes. Nos últimos 15 anos, optei por montar esta sala-museu que conta a história das nossas famílias. O museu é bastante visitado por familiares, estudantes de história, professores e artistas. A sala faz parte do complexo do Instituto Montes Ribeiro, que possui mais de 3.200 itens, reunidos ao longo de 40 anos de pesquisa. No acervo também está uma coleção com mais de 400 obras de artistas nacionais e internacionais. Eu coleciono obras de arte, claro que de outros artistas também. Hoje tem um acervo com mais de 412 de artistas franceses, norte-americanos, africanos, brasileiros, mas principalmente paranaenses da década de 80, que somam em mais de 200. Essa exposição, parte dessas obras, já foi apresentada uma exposição no Memorial de Curitiba e agora estamos com um projeto para 2026, de parte dessas 400 obras, para uma exposição itinerante pelo Paraná. Um espaço que respira arte, cultura e educação. Pelas paredes, além das pinturas, a poesia. Escritas à mão, carregadas de experiências como o amor, a alegria, a paixão e também o sofrimento. Olho para a nossa fotografia naquele porta-retrato. Ah, como é bom recordar aqueles nossos momentos. Momentos só nossos, que refletem a nossa felicidade, nossa alegria, nosso bem-estar. Olho para a nossa fotografia, como é delicioso poder te ver, nos ver. Sinto você, sinto o nosso amor, sinto a felicidade e a alegria. Sinto nós dois, meu amor da minha vida, meu amor da minha alma. Sinto você. Inspiração que resultou em 11 livros, 6 de poesias, editados em português, espanhol, inglês e francês. No Instituto também ficam o Ateliê do Artista e as Galerias de Arte, onde estão expostas algumas das mais de 800 pinturas feitas ao longo da carreira. Se fosse para traduzir a obra do artista Luiz Arthur Montes Ribeiro em uma palavra, essa palavra certamente seria a alegria. É impossível andar aqui pela galeria e não ser tocado pela vibração e a felicidade que as obras transmitem. Cores que traduzem formas em séries de obras inspiradas na vida e na natureza. As técnicas são variadas e os traços bem marcados. As borboletas aladas, as araucárias, os peixes e silhuetas de corpos são algumas das inspirações. E não para por aí, as cores também dão vida ao abstrato. Além da formação em artes visuais, Luiz Arthur é mestre em educação e um grande incentivador de novos talentos, especialmente do interior do estado. Entre os projetos está uma exposição itinerante, com obras de outros artistas. Os projetos da curadoria do Brasil Espanha e da Brasil Telecom trouxeram muitos artistas, escritores, dançarinos, do balé do teatro de Londrina, escritores de Cascavel, escritores de Francisco Beltrão, Ponta Grossa, Castro, Maringá, Guarapuava. Então foi uma efervescência cultural nos anos que eu fui curador desses dois espaços, o que me agrada muito, porque Curitiba é o polo cultural brasileiro. Daqui que saem as ideias, daqui que há essa efervescência cultural. Mas nós que moramos em Curitiba precisamos trazer os nossos colegas, nossos amigos, nossos artistas do interior para mostrar ao mundo também. Aqui é a porta para o mundo. Aqui é a porta para o mundo.